O leilão do 5G deve atrair para o Brasil mais de um trilhão de dólares em investimentos nos próximos 15 anos. A previsão é do ministro das Comunicações, que participou da abertura do principal encontro sobre conectividade e inovação do país. O leilão do 5G deve ser concluído ainda este ano. O edital está em análise na Agência Nacional de Telecomunicações e a previsão do governo é que seja votado e publicado em outubro. O ministro das Comunicações, que participou de um encontro sobre inovação e conectividade, falou sobre os investimentos que a nova tecnologia pode trazer para o Brasil. Nós temos um estudo aqui do ministério e também vários estudos no mundo inteiro, foram entrevistas já de presidentes de companhias de equipamentos e operadoras que estimam em torno de 1,2 trilhão de dólares nos próximos 15 anos que o leilão, que o 5G vai trazer para o Brasil em investimentos. O ministro Fábio Faria lembrou que o 5G no Brasil prevê uma rede privativa para os órgãos da administração pública federal, com altos padrões de segurança, o que é comum em leilões desse tipo no mundo. Faria reafirmou ainda que não haverá critérios políticos na escolha dos participantes do leilão. Os ministros do TCU e a Anatel também entenderam e que a gente consolidou esse projeto, que eu tenho certeza que vai viabilizar o leilão no nosso país, sem qualquer discussão geopolítica que possa interferir nesse investimento tão importante que nós precisamos para os brasileiros.